Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com Vaga, Nação Colorada! O que Mano Menezes vai fazer com o Mário Fernandes? Ele já definiu, tá? Tem informação de bastidor aí. Ele já definiu o que fará com o Mário Fernandes. Mas ele pode achar um coelho da cartola, ou pode tirar um coelho da cartola, como fez com o Depena? Coringa no futebol nunca funcionou. Ao menos eu não lembro de um Coringa que tenha funcionado bem com a camisa do Inter. Eu vou explicar o que é o Coringa, para quem não sabe. É tudo. A partir de agora, nesse conteúdo para quitaboletos.com.br, quitaboletos.com.br, dois serviços essenciais que eles têm lá. Primeiro, quita boleto. Água, luz, telefone, internet, não pagou, corre o risco de corte. Não sabe o que fazer? Entrega para a Quitaboletos. Quitaboletos vai pegar esse boleto, vai quitar para você, resolver o problema. E aí você vai parcelar com eles. Você não tem dinheiro agora, em cash. Então, você parcela em até 12 vezes, utilizando três cartões, com taxa bem pequena. E o outro serviço é o Pix Antecipado. Aí você tem que entrar no site aqui, ó, quitaboletos.com.br. Entra no site, que o pessoal vai dizer para você como a banda toca, como faz para pegar esse dinheiro na mão nessa reta final de ano, ou no início de ano. Entra no site aqui, ó, quitaboletos.com.br. O link para entrar no site está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. O Mano definiu, gente, isso é informação de bastidor. O Mano disse, olha, eu vejo o Mário Fernandes como lateral direito e zagueiro para começar a temporada. Bom, então o Mário Fernandes vai para o banco. Essa é uma preocupação que eu tenho, porque o Bustos não pode ir para o banco de reservas do Inter. E na zaga, eu já falei, né, eu fico imaginando uma zaga com o Mário Fernandes e Vitão. Qual é o time no futebol brasileiro que tem hoje uma zaga melhor que essa? Vamos lá. Palmeiras com o Gustavo Gomes e o Murilo. É uma baita de uma zaga. Mas, bom, Flamengo. O Flamengo oscilou ali com o Pablo, Davi Luiz e Pablo. O Fabrício, que é um bom zagueiro também. Enfim, a gente discute. Mas, Mercado e Moledo começaram o ano muito bem, né? Então, não sei se o Mário começaria como titular também. E aí entra a situação do Coringa. Será que o Mano pode utilizar, tirar esse coelho da cartola e colocar o Mário Fernandes no meio campo? Como primeiro volante, me agrada essa ideia. Me agrada. Eu acho que o Mário tem altura para primeiro volante. Ele é um jogador que tem um senso de marcação muito bom. Muito bom. E pela qualidade técnica absurda que ele tem, tem saída de bola qualificada também. Então, eu acho que o Mário Fernandes funcionaria muito bem como primeiro volante. Lembra o que o Mano fez com o Depena? O Depena chegou como extrema pelo lado esquerdo aqui para jogar com o Medina. E até jogou, sim, contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O que o Mano fez? Não, esse aqui vai jogar aqui por dentro. Vai ser a parte do tripé pelo lado esquerdo. Funcionou. Foi um coelho que o Mano tirou da cartola. Com o Mário Fernandes, ele pode tirar esse coelho da cartola. O que não me agrada, o que não me agrada é... O Mário, num jogo, jogar como volante. No outro, como lateral direito. E no outro, como zagueiro. Não funciona. Nunca funcionou. Coringa. Cara que joga em três ou mais posições. Como lateral direito e zagueiro pelo lado direito, eu não considero um coringa. Eu acho que está legal. Acho que firma ali, né? Quando preciso, ele fecha pelo lado direito, libera um pouco mais o bustos, né? Tem uma saída de bola qualificada. O Mano pode compor ali uma linha de três zagueiros. Libera um pouco mais o bustos. Eu acho que assim está legal. Agora, começar uma Libertadores da América. Eu acho que esse período de gauchão será muito importante para isso. Mas começar uma Libertadores da América assim. O Mário hoje vai ser o primeiro volante. Aí vai para a segunda rodada. Machucou o bustos. Não tem madeira aqui no carro para bater, mas... O bustos foi convocado para a seleção argentina. Ou tomou um amarelo. Está suspenso. Bota o Mário na direita. Põe o Johnny no setor de meio de campo. Aí o Moledo não pode jogar. O mercado está suspenso. Mário vai para a zaga. Não. Isso aí não funciona. E bagunça time. Bagunça time. Então, são duas possibilidades do Mário Fernandes. Ou o Mário, o Mano, fixa ele em uma função. Em uma posição. Ou duas, no máximo. Vamos começar com o Mário como zagueiro. Vamos testar aqui. Mário como zagueiro. Beleza. Vamos testar ele na lateral direita. Ok. Ou não. Então, o Mário treinou bem como primeiro volante. Vai começar a temporada como primeiro volante. Fixa ele nessa situação. O Mário tem uma capacidade técnica absurda, gente. Tem pouca gente que conhece o Mário Fernandes. Ou lembra do Mário Fernandes. Ou muita gente não lembra, né? Do Mário Fernandes. Acho que assim fica melhor. E eu acompanhei o início do Mário Fernandes quando ele chegou de São Caetano para o Grêmio. O Renato botou ele na lateral direita. Ele jogou demais. Foi um clássico grenal. Que o Mário Fernandes. O Grêmio até ganhou. Eu não vou me lembrar o ano e quanto foi o jogo. Mas foi no Estádio Olímpico. Eu trabalhei nesse jogo. E o Renato colocou ele como lateral direito. Cara, ele foi bem na defesa. Foi bem no apoio. Foi bem no desarme. Ele foi bem na construção. Ele tem uma capacidade técnica absurda. Absurda. E eu tenho certeza que pela inteligência que tem o Mano Menezes. Pelo QI elevado do Mano como treinador. O Mano vai achar o lugar certo para o Mário Fernandes. Tá legal? Agradeço vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.